Olá, as principais notícias desta sexta, agora no Giroveja. A comissão do impeachment no Senado se reuniu nesta manhã para votar o relatório que recomenda a continuidade do processo contra a presidente Dilma Rousseff. O parecer tinha sido apresentado nesta quarta pelo senador Antônio Anastasia. Para ser aprovado, o texto precisa de pelo menos 11 votos dos 21 integrantes. Encerrada a votação na comissão, o relatório segue para o plenário na próxima quarta. Se o pedido for admitido por maioria simples, Dilma será afastada por até 180 dias e o vice Michel Temer assume. E a tarde ainda promete, já que a Polícia Federal marcou uma coletiva. Vamos aguardar quais serão os próximos capítulos da Lava Jato. Aqui em São Paulo, a Polícia Militar iniciou nesta manhã a reintegração de posse do Centro Paula Souza. O prédio estava ocupado desde o dia 28, por estudantes que protestavam contra o desvio de verbas da merenda. E para animar a sexta, um novo single de Justin Timberlake. Após três anos sem lançamentos, o cantor divulgou a nova faixa Can't Stop The Feeling. A canção faz parte da trilha sonora da animação Throws, que estreia no Brasil em novembro. Justin ainda não anunciou se o novo disco sai este ano. Por enquanto, você curte aqui o novo single. Mais notícias em veja.com Transcrição e Legendas por Quintena Coelho